Olá lindezas do meu canal, vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas comprinhas do final de semana, gente Aproveitei que aqui na Espanha é tempos de rebaixas, pra quem não sabe o que é rebaixas eu explico É tempos de promoções, ou seja, porque a gente tá no verão agora E logo em seguida vai vir o outono E eles vão trocar toda a mercadoria de verão pra outono e inverno Então eles tiram toda a mercadoria e guardam, né, ou enviam pra outras partes pra ser vendidas em outros países que estão no verão E aqui, simplesmente, a gente já não vai mais encontrar esse tipo de roupa que eu comprei agora nesse final de semana, de verão Aqui está no verão, gente, um calor, um calor, pra quem tá acostumado com menos 3 graus, às vezes Pouquíssimos, bem baixo, assim, 4 graus, 3 graus Aqui tá super quente, hoje eu acho que chegamos a uns 35 graus Não sei, parecia que a sensação térmica era de 42, Deus me livre Então a gente vai ver as comprinhas que eu fiz hoje Então, gente, antes da gente passar pras comprinhas, eu já convido vocês pra se inscrever aqui no canal Deixar o seu gostei E também ir lá e se inscrever, me seguir no Instagram, Jo Fernandes, no Facebook Jo Fernandes tem o Snapchat e o Pinterest também E espero que vocês gostem das minhas comprinhas São coisas básicas e baratinhas, gente Foi, aproveitei que tava bem baratinha a rebaixa E já comprei porque eu tava precisando Faz um tempinho que eu comprei Tem 3 coisinhas assim que eu comprei há algum tempo E o outro que eu comprei no sábado Então eu aproveitei pra gravar tudo junto Então eu vou começar mostrando pra vocês Esse vestidinho aqui Que eu comprei da Wish Que eu amei Esse azulzinho assim, bem delicado É um azul bem bebê Na câmera não mostra muito Ele é bem midi Bem rodado, tem um tecido bem delicado E, ó, assim Dá pra pôr um cintinho E fica maravilhoso O meu tamanho é B Porque eu sou magrela Não parece, mas sou Esse vestidinho Gente, vocês não vão acreditar quanto que eu paguei nele Eu paguei 4 euros nele na Wish Eu pedi pela Wish E ele não demorou muito a chegar Chegou em menos de 30 dias Super confiável o site Veio direitinho Esse vestidinho aqui Também tenho essa saia preta aqui Eu já tinha gravado num vídeo com o look com ela Mas como eu ainda não usei ela nenhuma vez Eu vou mostrar porque eu comprei na Wish também Assim É uma saia midi bem Ela é bem, assim Pegar lá no meio da canela É bem comportada Bem sofisticada Pra montar looks Como eu gosto de ficar montando os meus looks Eu mesma E ela é linda Na cor preta Gente, também tenho Esse lindo sapato aqui Eu comprei ele da Zara Ele também já Eu comprei ele Foi em março Mas eu ainda não tinha mostrado Eu comprei ele pra montar um look Com uma blusinha que eu tenho ali Só que aí eu queria usar ele à noite Ou numa ocasião mais chique Então eu fui ali e comprei Um body Acho que se diz body Aqui se diz body E eu comprei da Zara Ele é lindo Saltinho bem fino Bico fino Ele é muito lindo Gente, eu paguei R$5,99 Apenas nesse sapato da Zara Tava nas rebaixas Então aqui tem rebaixas duas vezes no ano A de inverno e a de verão Final de inverno e final de verão E a gente aproveita e compra E eu comprei ele É super confortável Maravilhoso E também de sábado Eu aproveitei e passei lá na Estrada de Vários Comprei essa linda carteira Aqui Eu tava precisando de uma carteira nova Aí eu passei lá e comprei Ela só custou R$3,99 Ela era R$9,99 E foi baixada Rebaixada pra R$3,99 Gente, inacreditável Inacreditável Como uma carteira linda dessa Foi tão barata Eu amei Amo verde Essa cor é muito linda E pra finalizar com chave de ouro Eu comprei esse bode aqui Pra combinar com o sapato verde Porque eu ainda não tinha usado ele Justamente por isso Ele é lindo Muito lindo Veste super bem Agora no verão Tá maravilhoso essas cores Assim de verão Gente Ele custava R$17,99 E ele foi rebaixado pra R$5,99 Olha Aqui Pra quem não acredita É a verdade Super baratinhos E veste super bem Tá super nas rebaixas aqui Quem tiver interesse Corre lá e compra Gente, vale a pena Gastar um pouquinho, né Pra gente tá bem vestido Sempre vale a pena Então Lindezas é isso Chegamos no final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas E Então Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus